Bom dia, disse que hoje ia fazer frio, disse que ia fazer 9 graus, vamos ver, ué, deu frio. E aí filho, bora dar bom dia assistir, bora dar bom dia, fala, eu acordei cedo, acordei 5 horas, hum, olha, eu acordei cedo hoje, né, acordei meus pais cedo, você gosta de câmera? Quando você crescer você vai querer um celular pra você fazer stories, vai, bora tirar essa caquinha, que já tá um cheirinho subindo aqui, bora. Boa tarde, meus amores, olha quem apareceu, gente, preciso nem falar pra vocês, né, porque eu tô sumida, vocês já estão vendo, né, começou real a mudança aqui, então tá uma loucura porque a gente tem que embalar várias coisas, tem que gravar, aí tem o Lourenço também, né, que ele sempre quer a nossa atenção, então assim, a gente tem que se dividir em mil. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, né, amor? Aguardem. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom, de tarde o que a gente foi fazer e também vou pedir a opinião de vocês também pra gente chegar, né. Mas é isso, agora eu vou almoçar, porque, né, correria, gente, 2 horas, porque a gente já tem hora marcada. Mas me contem como que vocês estão, como que foi o final de semana de vocês, como que tá começando a semana de vocês também, me contem tudo aqui sobre vocês que eu também quero saber. Acabamos de chegar em casa, gente. Vamos lá pegar a chave, né, filho? Foi toda uma história, né, como sempre. Quase que a gente nem consegue pegar hoje, mas graças a Deus foi tudo certo. E aí, a gente já gravou o tour pra vocês. Vocês me contem aqui se vocês já querem ver amanhã. Porque a gente tem outros vídeos gravados, né, mas se vocês quiserem já ver, né, vocês estão bem ansiosos. A gente edita o tour, já posta amanhã e depois continua os que a gente já tem gravado, né. Recebi muita mensagem, né, de vocês querendo o tour amanhã. Então, a gente vai postar amanhã pra vocês. Já, já hoje vai editar. E aí, amanhã, meio de meia, tá no canal. Agora eu vou dar banho no Lorenzo. Tô aqui esquentando água, gente. Pela segunda vez, o chuveiro não tá esquentando nada. E aí, não chega nem na temperatura que precisa ser, né, pra dar banho nele. Então, já é a segunda vez que eu coloquei água pra esquentar. Tô esperando ferver. Uma história, viu? Tô esperando ferver. Tô esperando ferver. O que é isso?